E aí galera do YouTube, prazer estar falando com vocês aí mais uma vez Hoje eu estou aqui com a Hornet do ano de 2005 Hornet 2005 Está demonstrando para vocês a numeração do motor E do chassi dessa moto aqui Bem judiado essa aqui, coitado A numeração do chassi dela fica aqui, né? No local aí habitual mesmo Que gravam aí a numeração das motos O motor fica desse lado aqui, ó Do lado esquerdo da moto Quem está em cima dela é do lado direito Bem simples aí A localização aí A numeração É isso aí pessoal, valeu? Espero ter ajudado, um abração Fica com Deus e até a próxima E aí E aí